O prefeito Nelson Bornier e o secretário de cultura Wagner da Almeida inauguraram nesta segunda-feira, 25 de novembro, o Complexo Cultural Nova Iguaçu, totalmente reformado e revitalizado, com biblioteca, teatro e o quintal das artes. Eu acho que o primeiro momento, primeiro e segundo governo nosso, a gente deu atenção a tanta coisa, a saúde, a educação, a infraestrutura e agora a gente veio com ênfase total, dizendo realmente que a gente ia dar uma atenção total à cultura e é isso que a gente está fazendo agora, primeiro ano, estamos encerrando o primeiro ano, agora no décimo primeiro mês de governo, quer dizer, véspera de encerrar o primeiro ano de governo, com a recuperação total da Casa da Cultura. Bornier, após empossar o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Nova Iguaçu, visitou a exposição com acervo de fotografias antigas da Baixada Fluminense, telas, esculturas e arte sacra. É mais um equipamento que Nova Iguaçu está recuperando, de todos aqueles que foram destruídos pelos governos anteriores, ou seja, estamos reinaugurando a nova Casa da Cultura, nos mesmos moldes que assim foram feitos, também como a reinauguração do Hospital da Posse, reinauguração da Policlínica do Ovo Amor, como o próximo domingo vai ser reinaugurada lá a nova Maternidade Mariana Bulhões, hoje está sendo reinaugurada a nova Casa da Cultura. Eu te confesso que eu estou surpreso com a Casa da Cultura. O que o secretário fez aqui hoje foi uma revolução. Participaram do evento o deputado federal Felipe Bornier, o ex-prefeito e atual secretário de desenvolvimento, Mário Marques, vereadores, artistas e empresários. Quando é que o povo efetivamente vai poder participar dessa coisa tão maravilhosa, tão linda? Querido, a partir de amanhã, quero avisar a população que já está, o Complexo Cultural Nova Iguaçu já está de portas abertas. A gente tem as inscrições para os diversos cursos que a gente vai ministrar aqui na secretaria, inclusive vários espetáculos que serão apresentados. A gente está com a exposição Quatro Vezes Iguaçu. É uma exposição inédita, tá certo? Com uma exposição sobre devoções iguaçuanas, que a Cúria nos cedeu as obras que jamais foram expostas e estão aqui na Casa de Cultura Nealberto. Temos também o Sentir Iguaçu, o Olhar Iguaçu e uma exposição inédita de Arruda Negreiros, que foi prefeito nos anos de 1930. E tem uma coleção de fotografias inéditas que estão sendo apresentadas aqui na Casa de Cultura, no Complexo Cultural Nova Iguaçu. E tem uma coleção de fotografias inéditas que estão aqui na Casa de Cultura, no Complexo Cultural Nova Iguaçu.